E aí, galerinha do Facebook, aqui quem fala é Vinícius Matheus e eu venho pra atender o pedido de vocês e o pedido de hoje é Dona Maria, hein? Simbora sim! E me desculpa a vida que desejei Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dou Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Valeu!